E ele simplesmente chorava todos os dias, se calava, muitas vezes chegava e falava Filho, vai comer, pra que comer? Ele se isolou totalmente Aí quando entrou essa moda do Free Fire, na época eu não queria Aí eu percebi que ele começou a jogar e eu vi que começou a ter um sorriso no rosto do meu filho Aí só que eu não perguntava nada, eu só fui o dia a dia dele vendo De repente aquele menino que não comia, aquele menino que não queria fazer nada Até banho ele não queria tomar mais, que ele chorava todo dia pela ausência do pai De repente ele começou a sair do quarto, começou a comer Mãe, tem comida? Aí eu comecei a estranhar Só que aí eu comecei a procurar saber o que era, esse impulso que deu nele Então eu quero dizer pra você mãe, que tá aí do lado do seu filho Apoie ele nesse jogo, porque no começo eu não apoiava, eu xingava Eu até falava, você é vagabundo, você não quer trabalhar, você não quer fazer nada Ele falava, mãe, eu tenho futuro E pra finalizar, ele foi curado da depressão Na verdade a gente sabe que quem cura é Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida Mas assim, eu costumo dizer assim, né? Que Jesus ele se materializa canalmente em várias coisas, né? Deus ele é multiforma, o que é multiforma? Ele usou esse jogo Free Fire Mãe, você que tem seu filho dentro de casa, agradeça a Deus Porque é melhor ele tá aí dentro da sua casa jogando, gritando Igual meu filho várias vezes, meu filho várias vezes fica Vai, vai, mata, capa, né? Mas assim, hoje eu como mãe dele eu tô apoiando Porque ele foi curado da depressão Através do jogo ele tem os propósitos, tem os objetivos Graças a Deus as pessoas aí, os seguidores dele, né? Ele começou com cinco seguidores Hoje aí ele tá com milhões de seguidores, né? Quero agradecer a cada um Se não for você aí, ó, do outro lado dessa telinha Que não apoiasse ele Hoje ele não tá ali onde ele tá chegando, né? É graças a você Vai, seu app de vídeos curtos